Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês o vídeo que a gente vai estar reagindo a nova música do Gabriza, que é do Hakari, Funk Mod. O Gabriza já faz o modo Berserker dele lá, que é a melhor coisa do mundo, do World, a melhor coisa do mundo é esse modo do Gabriza. E eu acho que o Gabriza, eu não sei se o Gabriza já fez antes, mas é funk. Eu ouço música funk? Não, eu não ouço. Eu vejo várias edits com essa música, tipo, com esse estilo de funk, assim, sabe? Com certeza eu já devo ter ouvido algum famoso aí, mas sabe, não escuta assim, então acho que vai ser a primeira vez que eu vou, tipo, ouvir algo ainda vindo do Gabriza, que o Gabriza já é acostumado a fazer. Ai gente, eu não sei nem o estilo disso, não sei o estilo disso, mas assim, eu sei que eu vi e eu gostei da ideia e eu quis trazer aqui. Então a gente vai estar reagindo, ainda mais sendo do Hakari, que é um cara que eu gosto muito, e o Gabriza também gosta muito do Gabriza. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Acabou de sair da estreia. Tá bom, batidinha, ok. Funk é batida, né? Não tem muita letra, não, mas eu acho que deve ter letra C. Ele fez esse funk de baixo ou ele pegou um funk já existente? Eu não sei. Não tem muita letra, não tem muita letra, não tem muita letra. Então tá, olha, então tá. Ela dança. Ele é muito foda. Olha isso! Ela dança. O que ele é muito foda. Ai, caralho! Ele dançando. Meu Deus do céu! O fogo! Nossa! Olha isso! Ofendeu Ofendeu Ele dançou né, é muito bom Apagar os skins que ele tem Nossa, que insano, esse cara é insano 4 minutos de mortal Caralho, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, isso aqui Nossa, sem brincadeira, isso aqui ficou muito bom Isso aqui ficou muito bom, eu adorei isso Eu não sei se criou essa batida Do funk assim, do zero Ou se já existia e o Gabriel só cantou em cima Eu não sei porque eu realmente não ouço O funk, tipo, eu não conheço Mas cara, isso aí ficou insano O jeito que o Gabriel cantou A batida da música, a edição da música Ficou muito boa, eu fiquei vidrada na edição da música Todas as vezes que o Hakara aparecia dançando Não só nisso, mas tipo, a edição em si Ficou muito boa E sei lá, tipo, ficou perfeito Ficou perfeito Eu adorei muito Eu espero que o Gabriel atrasa Traga Atrasa, atrasa é foda Traga mais assim Nesse estilo assim Nesse modo Porque eu gostei bastante Eu achei que ficou muito bom Não tem o que falar né O Gabriel é sempre muito bravo Eu adoro todas as músicas do Gabriel O Gabriel é tipo Um bravinho Um insaninho Então gente Foi esse o vídeo Espero muito que você tenha gostado Comente aí embaixo se você gostou Se você já conhecia funk Se você ouve Ou se essa batida aqui já existia Mas eu sei que eu gostei muito Eu gostei muito O Hakara é um personagem muito foda E essa música ficou muito foda Mas é esse o vídeo Espero muito que você tenha gostado Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui